Música Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UERN TV Notícias, o seu informativo semanal. O nosso jornal produzido por estudantes do curso de comunicação social da UERN e que traz sempre as principais notícias da semana para você. Vamos agora conferir os destaques de hoje. Música Debate Candidatos a coordenadores do DCE, o Diretório Central dos Estudantes, apresentam propostas de campanha. Os eleitos já assumem os cargos a partir desta segunda. Programa Sanfonas Nordestinas da UERN TV conquista espaço na programação da TV Assembleia e passa a ser exibido em todo o estado. Ainda falando de música, Genildo Costa lança o primeiro DVD da carreira na cidade de Grossos. E você vai conhecer também a história de um apaixonado pelos esportes que superou os limites do corpo e move uma galera na prática do Street Workout. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Música Essa semana teve debate entre as duas chapas concorrentes ao DCE, o Diretório Central Estudantil. E nós fomos até lá acompanhar as propostas deles. O debate foi realizado no Centro de Convivência do Campo Central da UERN e reuniu candidatos e estudantes de vários cursos. A discussão permite que os alunos conheçam as propostas de quem vai lutar pelos direitos estudantis por esse ano. A comissão entende que o debate é importante para promover a discussão entre as propostas das duas chapas que estão pleiteando o DCE. Então é importante para a apresentação das chapas para a comunidade acadêmica, para os estudantes se identificarem e esclarecerem qual chapa vai votar. Até ano passado, 2015, o DCE era representado por um presidente, mas agora passa a ser composto por coordenadores. A mudança hoje não é mais presidenta ou presidente, a gente tem dois coordenadores gerais e temos também coordenações novas, como da LGBT, negros e negras, da também acessibilidade e inclusão, então tem várias novidades nesse estatuto. A mudança no estatuto faz com que o DCE passe a ter coordenadores de três diretorias responsáveis por diversos assuntos estudantis. Negros e negras, como o próprio nome sugere também, vai pautar mais a pasta de negros e negras e cotistas, as mulheres vai pautar mais a representatividade das mulheres, o combate à LGBTfobia também vai estar pautando essa parte da diversidade sexual dentro da universidade que precisa muito ser pautada. Hoje nós sentimos bastante falta disso dentro da UERN, então precisa de uma maior representatividade. Melhorias precisam ser feitas e isso tem que ser visibilizado, porque muitas vezes nós, no caso, eu como sou portadora de parasia cerebral espástica, também luto, sou estudante de serviço social, então quero praticamente democratizar isso aqui, mostrar para os estudantes que eles têm força de fazer uma universidade de qualidade. Ter um movimento estudantil que discute questões sociais que vão além do muro da universidade é muito importante para que melhorias possam ser alcançadas em prol dos alunos. A importância do DCE para os estudantes se torna bem mais além do que uma única representação estudantil, porque ela vai partir desde a representação, como também auxílios, de certa forma, a voz dos estudantes. E por falar em direitos estudantis, nós teremos a partir da próxima edição, durante toda a semana, assuntos ligados a essa temática. Quem tem os detalhes para a gente é Sara Cardoso. Olá, Sara! Olá! Então, semanalmente, a gente vai apresentar um quadro fixo aqui no UERN TV Notícias para esclarecer as dúvidas dos estudantes. E quem vai nos ajudar a esclarecer essas dúvidas é o diretor da DAE, a Diretoria de Assistência Estudante, o Adalberto Veronese. Adalberto, que dúvidas a gente vai tirar dos estudantes toda semana? Vamos conversar sobre o que, basicamente? Bom, vamos falar um pouco do que os estudantes gostariam de ouvir com relação aos programas de auxílio, às oportunidades de estágio, aos eventos que são inerentes ao estudante. Então, são dúvidas que o dia a dia, né, que nós observamos aqui na DAE, nós vamos esclarecer para todos os nossos telespectadores da UERN TV. Então, às vezes, chegam muitos estudantes querendo saber sobre projetos de extensão, de pesquisa, estágio, quais são as dúvidas mais frequentes que eles têm? Bom, a página da UERN, o portal UERN, disponibiliza, por informações que vêm das proreitorias e dos setores transversais da universidade, essas informações, né? A DAE, especificamente, ela apresenta, justamente, as vagas com os programas de apoio ao estudante, né, de auxílio alimentos, ajuda de custo, né, e os estágios que são feitos através de convênios com as instituições do nosso estado. Como é que os estudantes têm acesso a essas informações? Tem um site específico? Tem uma página no site da UERN? Isso, no portal da UERN, no canto esquerdo do portal, no item assistência estudantil, tem todas as informações que os estudantes precisam para obter sobre estágios, sobre auxílios, residências, tudo que for inerente à assistência estudantil. Então, próxima semana, a gente está aqui tirando já algumas dessas dúvidas, esclarecendo algumas delas. Exatamente, esperamos que todos os estudantes gostem. E daqui a pouquinho tem o lançamento do DVD do poeta e músico Genildo Costa, na cidade de Grossos, e ainda tem o Street Horkout na vida do atleta Jadson Leal. A gente volta já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Alô, Mossoró! É uma alegria saber que agora a TV UERN transmite a programação do futuro aí para vocês. Que cada vez mais o Rio Grande do Norte possa fazer parte da nossa programação. Vida longa é essa parceria. Estamos de volta com o UERN TV Notícias. E enquanto você arruma desculpas para não se exercitar, tem gente que usa as dificuldades como motivação para se movimentar. É assim com o atleta Jadson Leal. Superar-se. Esse é um desafio que não foge do ser humano e Jadson Leal sabe bem do que se trata. O jovem se envolveu, desde muito cedo, com esportes de diferentes modalidades. No taekwondo, na capoeira, desde que eu saí de seis anos, eu comecei a me destacar nos esportes. Quem vê o atleta se arriscando assim, não imagina os momentos difíceis que ele já passou. Dois acidentes com fratura exposta na perna direita não foram suficientes para retirar do jovem a paixão pelo esporte. A primeira coisa que eu perguntei para o médico foi, eu vou poder voltar a jogar, mas foi muito difícil. Eu passei muito tempo de cadeira de roda, de muleta. Enquanto eu estava com os ferros mesmo, os fixadores externos, eu já vinha praticar já. Não aguentava mais ficar em casa parada. Foi no street workout que Jadson encontrou ânimo para não desistir. A modalidade pode ser traduzida como treino de rua. O próprio peso do corpo é usado para a execução dos exercícios. A prática exige equilíbrio, coordenação motora e muita força. A modalidade é praticada assim, ao ar livre, aqui na Praça dos Esportes. Os movimentos chamam a atenção de quem passa pelo local e vai desde levantar pneus a ficar suspensos em barra fixa. Aqui, todo mundo aprende através de pesquisas na internet e assim, observando. O tempo que cada um passa nos exercícios depende do condicionamento físico. Há dois anos esse estudante se interessou pela modalidade. Vi o pessoal praticando esse esporte, achei legal e achei diferente. Aí eu comecei a vir, perguntei aos caras se eles treinavam, eles me disseram e eu comecei a vir fazer esporte. Através da dedicação de Jadson ao esporte, o número de adeptos dessa prática esportiva em Mossoró aumentou. Ter fôlego e força é indispensável para executar os movimentos. O grupo se reúne todos os dias. A regra é simples, respeitar os limites do próprio corpo. Os benefícios chegam quando os movimentos são executados de forma correta. Tomando cuidado com se a pessoa pode praticar o exercício, tem que ter uma liberação médica para praticar o exercício. A partir daí, é livre. Que nordestino não é apaixonado pelo som da sanfona, hein? O instrumento é o que melhor representa a nossa cultura. E é a grande estrela do programa semanal, produzido aqui pela UERN TV, o Sanfonas Nordestinas, que agora ganhou espaço na programação da TV Assembleia. É o som da sanfona que a gente começa a nossa programação toda segunda-feira. O jornalista Fabiano Moraes é quem comanda a apresentação do Sanfona às Nordestinas. Toda semana, um tema diferente em discussão. Vamos ter como tema hoje, sanfona e religiosidade. E junto com ele, um mestre, professor de acordeon há quase 20 anos, Cláudio Araújo. Satisfação podermos estar aqui mais uma vez, né? Para falar de sanfona e para tocar. Para falar de sanfona, para tocar e para falar de música que eu garanto, tem qualidade. E ainda tem sempre um trio fazendo a festa nos sanfonas. Esse programa é um programa de muita valia, né? Tem uma valia pedagógica muito grande no que se refere à educação musical, em se tratando da música regional, né? E essa turma está sempre disposta, toda semana, a tocar com um convidado diferente. Já passaram por aqui Jonas Sanfoneiro, Diego Araújo, Geilson Freitas, o cearense Zezinho e de novo um Jonas Sanfoneiro. Mas esse bem mais novinho e bem calado. Olá Jonas, tudo bem? Seja bem-vindo ao Sanfonas Nordestinas. Tudo bem. É, Jonas não gosta muito de falar, mas de tocar. Ah, ele manda bem, viu? A proposta do Sanfonas Nordestinas é justamente resgatar um pouco da cultura através da sanfona, já que a gente vê que hoje em dia ela está um pouco desvirtuada quando é tocada em algumas bandas. Então a ideia, por ser amante do Nordeste e outros que fazem parte do projeto também serem, a gente decidiu falar da sanfona de forma bem cultural, como ela merece esse grande instrumento. E se é para falar de sanfona, cultura nordestina e música, ninguém melhor do que ele? Esse programa é uma vitrine para quem quer aprender mais sobre as peculiaridades da nossa música, na verdade, um pouco mais sobre o cancioneiro. Nós vamos estar aqui abordando principalmente temas instrumentais e falando dos seus respectivos compositores. Dizem que ela é um dos instrumentos mais completos do mundo, então tocá-la não é lá uma atividade muito fácil. Primeiro desafio, o peso da sanfona. Jonas, quanto é que pesa aí nos seus ombros a sanfona? A sanfona pesa em torno de 12 e 15 quilos. Muito pesado, né? Imagina depois de algumas horas de show, pode multiplicar 3, 4 vezes mais. Outro desafio, sincronizar o baixo com o teclado. Não é uma tarefa muito fácil, não. Mas o músico que se dedicar vai se destacar. Jonas gasta em média 3 horas todos os dias só estudando. E a ideia de mostrar a música de qualidade que embala o Nordeste vem ganhando cada vez mais espaço. O Sanfonas Nordestinas vai ser exibido na TV Assembleia e também no Canal Futura. Agora com a ampliação para a TV Assembleia no Estado, nos garante que a gente vai ter uma maior visibilidade. E também, provavelmente, em junho a gente vai ter uma série no Futura, que é o mês do São João do Nordeste, com 10 programas com exibição nacional. Então isso aí vai dar realmente a grande visibilidade que o Sanfonas Nordestinas merece. Bom, hein? Agora pessoas de todo o Estado e em breve de todo o Brasil vão poder conhecer um pouquinho mais do animado ritmo nordestino. Ele é poeta, cantor, compositor e inclusive participou de um dos programas aqui da UERN TV, o Canto Potiguar. Estamos falando de Genildo Costa. Esse nosso artista potiguar lançou esses dias o primeiro DVD da sua carreira, gravado aqui pertinho de Mossoró, em Grossos. E a gente foi até lá para conferir. Aos poucos, o público grossense foi chegando para conferir de perto o que aconteceria naquele palco montado em Praça Pública. Alguns convidados e outros curiosos. Mas, quando citei o nome do artista que se apresentaria ali, foi unânime. Conhece o artista Genildo Costa? Conheço. Fomos criados tudo junto aqui. Ele, Cateca, Jeová. Ele é uma pessoa muito conhecida em Grossos. E eu conheço, ele conhece, me conhece muito. E eu conheço muito ele. É uma satisfação imensa a gente poder prestigiar o trabalho de um artista nato, filho de Grossos, que tem levado o nome de Grossos para todo o Rio Grande do Norte, inclusive além das nossas fronteiras. Genildo reuniu amigos, parentes e parceiros na música para apresentar o primeiro DVD da carreira. A música para ele é uma coisa importante, até porque Genildo tem uma família que traz uma trajetória no campo da música, da poesia. O pai dele era poeta, os avões, o avô dele era também poeta. Ele é um ícone da música na cultura do nosso município. Estar hoje aqui vendo a realização desse trabalho, para mim é uma alegria, porque eu entendo muito bem todo esse processo do artista, do trabalho autoral, do artista potiguar. O DVD foi fruto de uma parceria entre o curso de comunicação social da UERN e representado pelo ex-aluno de radialismo Zenobi Oliveira, responsável pelas imagens do projeto. A gente reuniu um grupo de estudantes, de estudantes de comunicação, viemos para esse lugar maravilhoso, que é a cidade de Grossos, o município de Grossos, no todo. E fomos para as salinas, fomos para os mangas, mostrar as belezas do lugar, da terra dele, natural daqui. Para mim foi um prazer enorme participar desse projeto. Além da UERN, outras parcerias foram importantes para o lançamento do projeto audiovisual. Como o da editora Imep, que é lá de Fortaleza, mas incentivou o trabalho de um artista potiguar. A Genildo foi convidado para fazer algumas apresentações, onde a editora trabalha, em alguns municípios. E a partir daí foi afinando a relação, e hoje a editora, para onde vai, leva a Genildo Costa, né? Genildo, Antônio Francisco, Crispiniano Neto, tantos artistas da nossa região, que a editora leva para todos os cantos do Brasil. Aos 26 anos de idade, Genildo Costa trocou as salas de aula pelos palcos norte-riograndenses. E foi aí que ele começou a fazer um resgate de seus rabiscos e músicas escritas lá na década de 70, quando ele tinha 17 anos de idade. Uma pessoa que se dedicou a vida toda em prol da valorização da música, da arte, da cultura. E Genildo saiu de grossos com essa pretensão, de dizer assim, eu vou de forma determinada trabalhar, dedicar minha vida à música. Eu acho que eu coletivizei, eu socializei o meu sentimento de cantador, de pessoa que teria que estar hoje aqui na minha cidade. Eu sempre digo que eu saí de casa de pau de arara e voltei de carreta. Mas não é por acaso, eu acho que eu fiz por merecer. E esse resgate de memórias escritas serviu para publicar dois livros, lançar dois CDs e agora o primeiro DVD. Um marco para o artista e também para a cidade de Grossos. Artisticamente falando, Genildo Costa representa o município de Grossos? Como filho, poeta, cantor, como professor, em todos os aspectos, Genildo representa muito bem o município de Grossos. Após a exibição dos clipes, Genildo Costa subiu ao palco para cantar os principais sucessos da carreira. Pelas ruas do país, perdidas no anonimato. Depois de um trabalho duro e sob muita emoção, é como diz o poeta Genildo Costa. Meu Brasil, de canto a canto, tem suor de nordestino. Meu Brasil, de canto a canto, tem suor de nordestino. Parabéns, Genildo! E a gente vai ficando por aqui. Acompanhe a nossa programação no canal 21 da TCM, a TV Cabo Mossoró, e no nosso canal no youtube.com.br. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho